Sim, mas então, e aí eu vim pro Canadá, velho, e aí minha mulher, como a gente se conheceu lá no Rio, em 2010, aí, caralho, mano, eu conheci aquela mina que falava espanhol, falava um pouquinho de português, eu falei, caralho, que mina gata, malandro, e eu tava lá no Rio, mano, passando mal veneno. Nessa época, era a pior época da minha vida, que duas semanas antes, aconteceu um bagulho que foi a melhor época da minha vida no Rio, eu tava passando veneno, molecote, eu tinha 20 anos, e vivendo sozinho num apartamento em São Gonçalo, vivendo realmente de ajuda, mano, por uma galera, tá ligado? Porque eu, mano, eu de uma forma só queria viver como artista, tá ligado? E aí eu tava tatuando no estúdio, e o único dinheiro que eu fazia era pra sobreviver, tá ligado? Fazia as tatuagenzinhas lá, e pagava as contas, comia, e o próximo dia tinha que fazer dinheiro de novo, porque não, tá ligado? Eu não ia poder sobreviver. Sempre não corre, né? Sempre não corre, mano. E no Rio, velho, o bagulho, o Rio é pequeno, mas o transporte lá é foda, velho. Vocês já foram pro Rio? É, eu já fui, eu gosto do Rio demais, mas tipo assim, pra mim Rio é mais praia, tá ligado? Então, porque viver como cidadão do Rio, eu vivi quatro anos, mano, viver como cidadão do Rio é foda, velho. Você tem que planejar, e você já tem que saber que você vai tá uma hora atrasado, e mano, não esquenta, porque quem tá te encontrando lá no mesmo pico vai tá 40 minutos atrasado também, tá ligado? Porque o transporte é foda, velho. Eu lembro que eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói todo dia, e aí pra, da onde eu morava, eu tinha que ir pra São Gonçalo, e aí de São Gonçalo eu tinha que pegar um, que era um executivo que ia de São Gonçalo, atravessava a ponte, aí passava por Niterói, atravessava a ponte, e chegava na Praça 15, que era no centro do Rio, na barca lá, tá ligado? E aí de lá, eu tinha que pegar outro ônibus pra ir pra esse pico que eu tinha que encontrar outra pessoa, e era sempre assim, mano, eu não encontrava ninguém no centro, era sempre eu tinha que pegar três ônibus e uma barca pra atravessar... Ô, Bruno, não, mas esses quatro anos lá no Rio, tipo assim, você viveu assim, num aperto, num perrenguezão, só que durante os quatro anos inteiros você se encontrou lá também, com algum tipo de arte, alguma coisa, o que você fez, qual foi o final, tá ligado? Eu, eu... Final feliz, tá ligado? Eu, na verdade, eu sempre agradeço, tá ligado, o pessoal do Rio e toda essa fase da minha vida que eu passei lá, porque perrengue eu sempre passei, não foi diferente o perrengue que eu passei no Brasil. Eu já tava com não dentro do bolso ali, o corre é dobrado e vamos pra cima. Eu sabia que eu ia ter que andar, eu ia ter que pedir pra comer, eu ia ter que pagar de mendigão às vezes, e eu não tava nem aí, mano. Antigamente, velho, eu era sobrevivente, velho. Chegava no pico assim, eu falava, ô, e esse pão aí, mano, eu tô passando veneno no... Eu pedia pra comida, mano, eu... Até quando eu cheguei aqui, eu tive que perder essa mania, tá ligado? De chegar nos... De pedir. Pô, mano, você tá ligado que lá eu tinha um... Como fala? Um sei. Eu tinha o... O bagulho que eu falava sempre. Você já tinha um roteirinho pronto ali pra... Que era injeção de graça, até injeção na testa, na estômage, tá ligado? E aí, mano, eu cheguei aqui, o pessoal, tá ligado? Eu já desperdiço pra caralho. Puta, eu já tô voltando pra cá. Mas enfim, lá no Rio... E aí eu vivi esses quatro anos lá trabalhando com vários artistas, mano. No Rio foi foda, porque a galera do Rio é muito mais... São Paulo, velho, é muito frio, tá ligado? Ah, é, mano? É, tem pouca pessoa que, tipo, você cola nos rolê, a pessoa te chama, tá ligado? Mas é menos oportunidade do que no Rio. Certo. O Rio é um bagulho que, mano, é... O que é mais receptivo. Ô, velho, o Rio é foda, mano. Eu gosto do Rio demais, mano. Eu amo o Carioca, eu amo o Rio de Janeiro por causa disso, velho. Você vai no Rio, três dias dando rolê com a pessoa, seu irmão pra sempre, tá ligado? Eu acho que o Carioca, ele tem uma facilidade maior de fazer amizade, né, mano? Até mesmo como turista, os caras já estão chegando juntos, trocando as ideias, fazendo você rir, tá ligado? Fala pra caralho, velho. É, pô. Não, em São Paulo a gente é receptivo pra caramba. Aham. Mas no Rio, é duas vezes mais, velho. E eu aprendi, ó que doideiro, eu aprendi esse bagulho sendo convidado pra ir pintar em favela. Em favela que, mano, ninguém entra. Lá no Rio. Lá no miolo. Lá no miolo. E aí... Caralho, e aí, me conta essas coisas aí. Pô, eu entrava em favela, os caras... Ô, e aí, mano? O que você tá fazendo aqui, pá? Quer droga? O que você quer? Eu, não, não, então, fulano de tal lá, eu tô com o material aqui na mochila que eu vou pintar, eu sou artista. Ô, artista? Caralho, cola, neguinho, cola, cola. E aí, os caras já abriam a cerveja e falam... Mano, você vai no morro do Rio de Janeiro, velho, você tem que saber chegar, tá ligado? Se você tá chegando pra contribuir, pra criar alguma coisa que vai favorecer a comunidade, os caras te amam, mano. Te abraçam, né? Você tá chegando lá só pra adicionar, tá ligado? Pra agregar, né? Só pra agregar, velho. E aí, eu colava nos picos desse aí, mano, eu me sentia em casa, velho. Os caras sempre tem a humildade de chegar e perguntar... Ô, e aí, qual que é a fita, pá? Então, essa é a fita. Qual que é? Você chega lá de cara com uma experiência ali. Mano, pelo que eu vi, velho, eu colei muitos morros lá, mano. Eu colei na Zona Norte pra caralho. Que é que fala lá no Complexo do Alemão, tá ligado? Que tem várias... Complexo do Alemão é pesado, mano. Mas uma favela que meio que roubou meu coração e eu me apaixonei foi o Jacarezinho. Que é na Zona Norte, perto do centro. Do Andrezinho. Salve, Andrezinho. Tem um parceiro aqui, Jacarezinho. Boa, que louco. Ô, o Jacarezinho é foda, mano. O Andrezinho, tamo dão. Ali, ó, Jacarezinho e Manguinho, tá ligado? Essas duas favelas. E ele falou que vai me levar lá pra fazer um rolê, Fivão. Então, lá no meio, lá, atravessado. Eu entendi realmente qual que é, tá ligado? De sobreviver, de ser um cara que, mano... Tá ligado? Uma pessoa que cresce ali e vê as opções que eles têm, tá ligado? Não é tantas. E é aquele bagulho que todo mundo fala, que eu sei que é meio... Como fala? De... Como fala? Que é um bagulho que todo mundo fala. Eu vou falar de novo, mais uma vez. A opção que você tem ali, que é a mais fácil pra você, pra seguir, é o crime, tá ligado? Então, aí, você chega lá e você vê os moleques. E aí, você vê que os... Mano, os caras são inteligentes, velho. Os caras são ligeiros, malandros, tá ligado? Vai soltar um bagulho de opção, mano. E aí, quando você chega lá como artista, você vê, tá ligado? Eles querem saber. Eles chegam de mansinho, na moral. Aí, quando você conquista uma amizade dessa, mano... Porra, eu me sentia feliz pra caralho. Aí, no Jacarezinho, eu tenho um amigo, mano, que é de coração pra sempre, mano. O Ebaí, tá ligado? Esse é o mano que me levou pra lá. E ele me apresentou pra uma porrada de pessoa, pros caras, o dono da facção, a parada de bagulho lá. E aí, o cara gostou tanto de mim, que eu tava pintando uma porrada de coisa lá, que eles me chamaram pra pintar em cima do viaduto, onde passa o trem. Caralho, mano. E aí, foi quando mudou minha vida no Rio. De fudido, passando veneno, pra conseguir um trabalho foda. Que me pagou, que eu falei, caralho, ó, esse aí eu vou querer tanto. E o cara, ó, tanto? Demorou, tem. Falei, caralho! Aí, mano, no outro dia, eu já tava ligando pra minha mãe e falando, mãe, eu consegui um trabalho aqui, finalmente, consegui um bagulho foda. Que da hora, mano. Aí, minha vida realmente mudou, mano. Mas aí, você pegou a maior coleta, né, mano, com os caras também. Então, velho... Eu falo meio que você era filhote dos caras, tá ligado? Essa que é a finta. Os caras, eles me acolheram, me mostraram. Mano, eu pintei, ó. Olha que doideira. Eu pintei... Ó, o primeiro trampo que eu pintei pra esse cara da facção, que me apresentou pro pessoal do governo. Olha que doideira, mano. O cara da facção falou pro pessoal da ONG, da organização, que ia pegar o financiamento do governo. A licitação, né, pra... Esse aqui é o artista. A gente tá apresentando esse cara, e é esse cara aqui que a gente quer pra trabalhar aí. E os caras aceitaram. O Binha aqui, a recomendação do Binha, tem que ser. Olha, mano. Você atraiu, leque. Mas olha que doideira, mano. O primeiro trampo que eu pintei pra esse cara aí, velho, depois da igreja, foi a sobrinha dele, que infelizmente faleceu com um tiro no peito, velho. Caralho. Um tiroteio entre eles e a polícia, invadindo o jacarezinho. E as criancinhas estavam brincando numa partezinha que era meio que um parquinho, e ela morreu na hora, velho. É, mano. E aí, olha que doideira. Eles nomearam o nome do parquinho Paulinha. Aham. E aí ele falou, ó, então, vou pagar aqui pra você pra criar o rosto da minha sobrinha aqui. Aí eu fiquei, tipo, uma semana pintando o rosto. Era o dono do morro. É, da menininha, assim, ó, perfeito e tal. Imagina a pressão, velho. Que louco, mano. Tá louco, velho.